Olá para vocês, tem uma academia aqui nos Estados Unidos, eles cobram 19 dólares por mês para utilizar alguns tipos de equipamento, depois tem os equipamentos mais superiores que eles acabam cobrando 29 dólares né, então tem uma sessão de 19 e 29 dólares por mês, eles cobram tipo uma sessão de 45 dólares para você começar a ser membro aí né, muito legal mesmo, vou entrar aqui agora e mostrar um pouco para vocês da academia, os equipamentos que eles têm e o que que você espera aqui né, mas realmente muito legal, o nome da academia chama Retro Fitness, que eu vou entrar aqui agora, já estou entrando para mostrar para vocês um pouco do equipamento, olha só. Aqui é a parte do segundo andar, pessoal tem a parte de esteiras e tal, muito legal, todo mundo correndo aqui, aí aqui é o segundo andar onde você pode fazer exercício de fitness né, ou seja aeróbico, também tem aqui a parte de bicicleta e aqui toda a parte de bicicleta e esteira na verdade né, estão aqui as esteiras, a esteira ela já vem aqui com uma touch screen, que você coloca o seu login e a partir daí você consegue correr direto. Muito legal, tudo muito bem organizado, eu estava conversando com o rapaz, ele falou que é uma academia famosa nos Estados Unidos, mas está começando aqui na região faz pouco tempo, estamos aqui faz alguns meses, mas é bem famosa aqui em Nova York, chama Retro Fitness, vou mostrar a parte já de fora aqui da academia, no primeiro andar. Aqui fica todo o primeiro andar, então o pessoal está treinando aí agora, ali fica uma seção de pesos, equipamento tudo super moderno, uns blocos bem interessante, para quem lá embaixo tem alguns outros tipos de equipamento, muito muito legal né cara, e aí o pessoal fazendo exercício agora logo cedo. E o nome da academia se chama Retro Fitness, que é bem esse estilo mais retrosão assim, não é algo muito moderno, mas é o básico aí para quem quer fazer exercício né, muito legal essa parte aqui. E aí aqui fica meu segundo andar agora, eu vou descer no primeiro ali agora, vou mostrar para vocês um pouco do primeiro andar, toda a parte de peso aqui, televisão, vai tocando o Michael Jackson aqui no fundo, muito legal, olha só esses equipamentos aqui que legais. Aqui fica outra seção de equipamento também, para aeróbico aí, muito moderno cara, também a mesma questão aí de peso né, ou seja, você consegue colocar o seu login aqui, e aí você pode registrar e tal, e a partir daí você começa a fazer o exercício. Lá tem algumas outras esteiras, e aqui também um equipamento muito legal, que é essa... isso aqui que é uma escada né, Climb Mill, olha só que uma super moderna também, a marca se chama Matrix Climb Mill, também com mesmo sistema de login e senha né cara, essa aqui eu não conhecia. muito legal essa seção aqui agora, vou ali para o primeiro andar agora, vou mostrar para vocês também, para um pouquinho mais ali para o primeiro andar, demais aqui. Aqui fica também descendo para o primeiro andar agora, aqui toda essa parte de metal aqui, bem legal também. E tá, a minha irmã tá fazendo exercício agora, e aí aqui, toda parte dos box aqui, olha só essas bicicletas retro que massa. Muito antiga, muito clássica. Aí tem esse box aqui também, de crossfit. E lá também tem a seção do primeiro andar que eu mostrei para vocês né. Tem a questão dos lockers, muito legal, vou colocar aí. E aqui embaixo fica toda a seção do crossfit, e aqui fica a seção dos equipamentos em geral né cara. Pessoal treinando aqui, muito legal. Aqui é o aplicativo deles, então você pode colocar aqui no Apple Watch direto. Isso chama retro fitness. Minha irmã tá fazendo exercício ali agora, tá colocando os pesos. E aí Helga, vai fazer então? Olha ele aqui, aqui também tem uma outra seção. Também para exercício e tudo mais, equipamentos legais. Aí ela tá fazendo lá. Muito massa. Aqui já vem um, logo cedo, tocando uma musicona aí do Dawn Halley. E uma tela aí com horário, chuva e tudo mais, com a temperatura né. Aqui fica toda a seção de início da loja, lá fica a entrada. Vou entrar ali agora, mostrar pra vocês um pouco da entrada da loja. E como é que funciona toda, como é que chega na parte de entrada da loja né. Da loja não, da academia. Fica uma loja mais academia. Aqui fica uma tabela de exercício, pra grupos. E aí aqui fica toda a parte de entrada da academia né cara. Muito legal. Ó, let's ping. E aqui a parte do central. Muito legal a entrada. Aqui pra comprar umas bebidas e tudo mais. Quem quiser comprar uns shakes de proteína. Energético. Aqui também a mesma coisa. As bebidas. Eu acabei até comprando um. Aqui tem uma lojinha. Com os produtos deles. Eu acabei comprando esse shake aqui. Owen. Proteína. 20 gramas né. E é isso. É muito legal mesmo. Espero que tenha gostado aí do vídeo. Que foi mais um vídeo mostrando a academia aqui nos Estados Unidos. Pra quem tem curiosidade como é que é. De 29 a 49 dólares por mês. Você pode ser membro. Você pode vir aí fazer esse exercício o dia inteiro aí né. Valeu. Espero que tenha gostado. Se gostaram. Não se esquece de se inscrever no canal aí. Vou continuar fazendo mais vídeos aí mostrando os lugares que a gente conhece aqui nos Estados Unidos. Hoje foi uma academia. Vamos ver o que a gente vai encontrar aí no dia a dia. Vai ser mais esse conteúdo rápido, prático, objetivo aí de lugares que a gente conhece pelo mundo. Se inscreve aí. Se você conhece alguém que gosta de academia. Mostra aí. É sempre importante saber como é que são as academias no mundo né. E essa aí é uma aqui nos Estados Unidos que chama Retro Fitness. Um abraço a todos. Se cuidem. Estou super suado. Mas é isso. Vou continuar aqui o exercício. E primeiro mande agora. Um abraço. Até mais. E fui. Vai lá. Vai lá.